Amiga, eu sou o Ceremonialista, eu sou o Ceremonialista e no vídeo de hoje eu vou falar para você que está na semana do seu casamento É isso mesmo, chegou a semana do seu casamento, você está aí com várias coisinhas para resolver que você achava que nem ia parecer Às vezes é um convidado que está chegando de fora, que não via e agora vem, aí não tem que ficar esperando, vai ficar esperando a sua casa Aí é o pai que estava com a roupa tudo ok, agora parece que a roupa dele não está ok, você vai ter que intervir também com relação a isso Enfim, vão aparecendo pequenos detalhes que você não esperava que aparecesse e às vezes também aparecem alguns pequenos imprevistos Então se essa é a semana do seu casamento, esse vídeo é para você E eu vou dividir com vocês o que aconteceu comigo na semana do meu casamento Na verdade eu dividi um pouquinho da minha trajetória de casamento Eu fui uma nova extremamente ativa, já tinha experiência com eventos E aí eu fui organizando meu casamento, tomei muito a frente realmente Na minha família nunca tinha tido nenhum tipo de festa desse tipo As pessoas não entendiam muito bem qual era a importância de tudo o que eu estava fazendo E eu também estava tranquila porque não podia cobrar muito da minha família Não é? Então tudo bem Quando foi se aproximando do meu casamento, eu fui começando a ficar muito ansiosa, muito distressada, sobrecarregada E eu me lembro que eu fui pagar as lembrancinhas dos padrinhos Aí o pai falou assim, lembrancinha de quem, menina? Dos padrinhos, e precisa essas lembrancinhas? E eu disse, sim, vai, precisa Quando chegamos em casa, que fomos estudar as lembrancinhas do carro, eram as caixinhas E aí caiu uma caixa na mão dele Claro que foi sem querer, né? Mas aí eu corri para o banheiro, fui chorar horrores e dolores Passei duas horas chorando dentro do banheiro Não era porque a caixinha esponja vinha caída É porque eu realmente estava sobrecarregada Só que eu não tinha dividido com as pessoas que eram mais próximas de mim A importância de tudo o que eu estava fazendo Eu tinha certeza que você tivesse, para minha mãe, para o meu pai Para as pessoas que mais confiam comigo dentro de casa A importância de tudo aquilo que eu estava fazendo Por mais que eles não tivessem presenciado na vista da família Principalmente por isso Porque a minha família não tinha o costume de fazer grandes eventos, casamento e tal Então tudo para eles era uma novidade Se eu tivesse dividido para ele a real importância daquele momento para mim De tudo aquilo que eu dei, todos aqueles preparativos Eu tenho certeza que eu não tinha chegado nesse ponto Mas, chegou a semana, né? Você já está nessa semana Eu não sei aí se você está ansiosa Se você está tranquila Se você colocou tudo em dias e que agora você está só relaxando Fazendo aí suas unhas, seu cabelo, o salão e etc Ou se você está naquela correria final Que está aparecendo milhões de coisas e você não esperava Independente de que situação você esteja Coloque na sua cabeça que nada pode tirar o seu brilho Tá bom? Você, a noiva é luz, gente Você é a luz do seu casamento As pessoas, por você as pessoas filtram a energia Então eu não sei aí com que tipo de emoções você está lidando Mas a maioria das vezes você vai estar lidando sim com a sua ansiedade E com os pequenos imprevistos que vão acontecendo Isso aí é perfeitamente normal Não pira Não, tá bom? Você está na sua semana Vai, quando você for dormir Tenta fazer aí algum tipo de relaxamento Tenta ouvir uma música que você gosta Sabe? Troca mensagens românticas aí com o seu parceiro Enfim Tenta de alguma forma fazer coisas que lhe façam bem Para que você se mantenha relaxada Porque é tão bom quando você chega no seu dia de uma forma tranquila e relaxada Porque eu vou dizer para vocês o que aconteceu comigo A minha semana teve isso Teve esse estresse, esse pico de estresse Mas aí a minha mãe veio conversar comigo Enfim, ficou tudo bem E no dia do meu casamento O meu pai me chamou Foi me levar para o salão E ele me chamou e disse assim Minha filha, vem cá, olha só Você já fez tudo o que você devia ter feito Você já moveu os seus interesses para o seu casamento acontecer Então agora é o seu momento É a hora de você relaxar Vai lá no salão, vai curtir Aproveita o seu dia Brinca lá com as pessoas que estiverem lá Enfim, aproveita o seu autoestrado Divide com as pessoas E aproveite Deixe que o que você já contratou O que você já tinha que fazer Coloca nas mãos Eu não sei em que religião você é Não sei no que você acredita Mas eu acredito muito em uma força superior Uma força do universo Em Deus, na verdade E ele me falou isso Enfim, ele traiu tudo para Deus Que ele vai dar conta de tudo E vai fazer com que tudo aconteça Sua energia positiva Ela vai fazer com que as coisas se tornem ainda mais Bonitas Porque se chama lei da atração Você atrai coisas que você emana pelo universo Se você está emanando daquela semana do seu casamento Coisas boas Que vai dar tudo certo Que está tudo bem Que todos os profissionais que estão lá Fazendo o melhor deles E que o melhor deles vai ser o suficiente Para o sucesso do seu casamento Que acima de tudo Você está se casando com uma pessoa que você ama Então é isso que você tem que colocar na sua cabeça agora Não adianta você ficar aí Sem querer dormir Tudo bem Existe aquela ansiedade saudável De poxa, estou mudando de vida Depois de um casamento Eu vou ter uma outra vida Enfim, como será que vai ficar no vestido Vai ficar lindo Enfim Mas você tem que pensar em coisas boas De mandar coisas boas E por mais que algumas coisinhas aí nessa semana Estejam acontecendo fora do que você imaginou Não deixe que isso tire o brilho dessa semana Porque essa semana Ela não vai se repetir O dia do seu casamento Ele não vai se repetir Esses momentos Eles são únicos Você vai começar a receber seus presentes Você vai começar a receber mensagens de carinho Tá bom? Se algum convidado que você esperava que viesse muito Ligou e disse Poxa, o vídeo não vai dar para ir Para estar presente Enfim Não se abala com isso Tá bom? Não deixe que essas coisas te abalem Fica sempre pensando em positivo Fica com a autoestima lá em cima Porque eu tenho certeza Que isso aqui vai ser lindo Que você já fez algumas opções Tudo que você tinha para fazer Você já fez na semana do seu casamento Você só vai fazer o que der O que estiver ao seu alcance Tá bom? Se não, relaxa Entrega para a força maior E aproveita Aproveita a tua semana Aproveita o teu dia Entra na igreja linda Plena Feliz Que eu tenho certeza Que você é o melhor dia da sua vida Tá bom? Um beijão E se você está gostando Das dicas aqui do canal Está se identificando Está lembrando de alguma amiga Curte esse vídeo Compartilha com alguma amiga Que está nessa fase dos preparativos Tá bom? Se inscreve aqui no canal Porque todas as vezes Que sair vídeo novo Você vai receber uma notificação No seu e-mail Tá bom? Baixa você ativar as notificações Aqui no canal E é sempre um prazer Ter vocês aqui Eu estou amando Ajudar cada vez mais pessoas E eu espero Ver vocês Sempre por aqui Um beijão